Eu não quero que a ideia da audição prévia de governantes se confunda com qualquer populismo. Acontece que é algo que existe na União Europeia com os Comissários Europeus, que existe nos Estados Unidos também com a confirmação senatorial, não tem nada a ver, como já tenho ouvido aí dizer, se o regime é parlamentarista ou presidencialista, não tem nada a ver, tem a ver unicamente com uma coisa que é vontade política. Em Portugal, aliás, já é aplicada e nos Açores e com um Governo Regional do PS em relação, não a governantes, mas em relação a presidentes de empresas públicas e, portanto, não compreendo porque é que na República Portuguesa não se pode fazer o que se faz na União Europeia onde estamos, onde se faz nos Estados Unidos com o que nos comparamos e o que se faz nos Açores em relação a presidentes de empresas públicas por proposta do próprio PS, quando o PS ainda por cima propunha ao mesmo no quadro da discussão do Programa de Governo, em 2019. O que quer dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que o propunha antes da entrada em plenitude de funções. Mas a pergunta que eu tenho a fazer, eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro outra vez disse que não comentava a revisão constitucional. Fez para os metadados, fez para a pandemia, não faz para este tema. A única pergunta que eu tenho a fazer é, é incompatível com a proposta que apresentará amanhã em Conselho de Ministros que este Parlamento venha a decidir, em sede de revisão constitucional, incluir a audição prévia de governantes? Ou seja, a adaptação que haverá a fazer e que depende de duas coisas apenas, maturidade democrática do país e vontade política dos políticos. cumprir-se, nós sabemos que o país tem maturidade democrática. Terá ao Governo vontade política?